Olá pessoal, eu sou Wesley Noturno, eu moro aqui na Dinamarca e de vez ou outra eu acabo fazendo vídeos pra contar um pouco mais da minha história já temos aqui no canal, por exemplo, um vídeo contando por que eu me mudei para Portugal tem uns vídeos que são mais engraçados, onde eu conto sobre os dates errados que eu tive aqui no exterior e também tem um vídeo mais grandão, que é o Wesley Noturno, tudo que eu nunca contei aonde eu me aprofundo contando um pouco mais da minha infância, dos abusos que eu sofri quando eu era criança e do porquê o meu nome é Wesley Noturno então muita gente pergunta pra mim porquê do Noturno, tem lá a explicação do porquê o Noturno surgiu na minha vida então eu vou aproveitar, vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo todos os vídeos onde eu conto um pouco mais sobre mim tem um outro vídeo que eu falo sobre perdão e sobre as dificuldades que o perdão teve na minha vida eu menciono uma discussão que eu tive com a minha prima e que a gente ficou anos sem conversar até que um dia, depois de entrar na terapia, eu mandei mensagens pra ela pedindo perdão ela me perdoou e foi uma coisa assim que lavou a minha alma, eu me senti muito bem hoje conversamos e hoje tá tudo bem entre a gente mas de fato, durante muitos anos da minha vida, eu vivi com essa dor no peito, sabe? de ter falhado com a minha prima, foi uma irresponsabilidade da minha parte, eu tava errado na discussão e enfim, acabei perdendo a minha prima durante alguns anos, isso também aconteceu com amizade durante alguns anos, uma das minhas melhores amigas, a vampira e eu, a gente parou de conversar por pura idiotice enfim, eu era adolescente na época mas depois, justamente após entrar em terapia eu vi que eram coisas que me magoavam e que eu mesmo tinha causado da mesma forma que eu pedi perdão pra minha prima eu pedi pra minha amiga, voltamos inclusive nessa última ida no Brasil, fizemos uma tatuagem juntos então é só pra dar um contexto pra vocês que vez ou outra tem aqui algum vídeo um pouco mais pessoal preciso dizer que o vídeo de hoje provavelmente contém gatilhos então eu vou entender se você não conseguir assistir ele até o final sei que os meus pais assistem todos os meus vídeos mas mãe, esse vídeo definitivamente não é pra você porque nesse vídeo eu vou estar contando a minha relação com a sua mãe então, por todo o respeito e por todo o amor que eu tenho por você eu peço pra que você não assista esse vídeo e se você assistir, ai não vem me comentar nada não no Whatsapp, tá? já tô falando, não é pra você assistir esse vídeo então é isso, eu sei que minha família assiste mas mãe, esse vídeo definitivamente não é pra você porque contém gatilhos, contém muitas feridas e barram lavação de roupa suja nessa última ida pro Brasil eu fiz uma sessão de fotos com minha família com meu pai, minha mãe, minha irmã então eu vou deixar uma foto aqui na tela aparecendo que vai dar pra vocês perceberem que minha mãe, ela é branca, meu pai, ele é negro então tem ali essa balança entre branco e preto e por que eu tô trazendo isso aqui? porque isso sempre foi um embate muito grande por parte da mãe da minha mãe eu nunca tive nenhum problema com os meus avós paternos pelo contrário, o meu avô, ele foi um homem maravilhoso, incrível eu senti muito a morte do meu avô inclusive no outro vídeo que eu conto o porquê que o noturno surgiu eu falo que foi um luto que eu não tava preparado pra viver eu tinha 14 anos de idade e isso me avalou de uma forma assim que eu nunca imaginei que pudesse avalar meu avô é uma pessoa que eu senti a perda dele muito forte meu avô, ele era jardineiro, a casa dele era incrível então todo esse amor por plantas vem pela parte do meu avô paterno minha avó, ela é a viva, então eu até mostrei ela nos dois vídeos que eu fiz em Pro Brasil esse ano ela é incrível, ela é tudo pra mim minha bisavó, ela faleceu aos 99 anos então toda vez que a minha bisavó paterna visitava a cidade que a minha família vive e é onde eu cresci uma vez ou outra eu via ela perguntando se eu era diferente e a minha avó não sabia mesmo o que responder minha avó paterna mas todos eles tinham um respeito muito grande por mim então independente deles saberem ou não se eu era diferente barra gay eles me respeitavam, me amavam e ela uma vez me perguntou, minha bisavó, se eu era afeminado, se eu era gay ela não falou gay, mas deu a entender que era gay e eu disse, falei que não era e uma coisa muito bonita que a minha bisavó, Jordelina, falou pra mim é que independente do que eu fosse eu deveria pelo menos respeitar os meus pais e a minha mãe e que se eu respeitasse os meus pais e a minha mãe eu poderia ser o que eu quisesse ser e que o amor da família a gente ia ter então isso foi muito lindo vindo da minha bisavó, 98 anos, 99 anos, enfim então eu sempre fui muito acolhido por parte de pai a minha família paterna sempre me acolheu bastante eu já sofri muito bullying por parte da minha família materna eu poderia citar aqui nome de primas e algumas pessoas que fizeram piadas no decorrer da minha vida e até é engraçado porque hoje em dia são pessoas que estão na onde passaram por dois, três casamentos tem um filho com cada pai diferente mas que na época que eu era criança gostava de zoar o fato de eu ser gay não é fazer bullying mesmo então a gente vê que o mundo ele não gira, ele capota são pessoas que eu não tenho nem contato hoje em dia e se tiver que ver eu vejo, se tiver que dar oi eu dou mas não temos contato não sigo em redes sociais algumas eu até silenciei no Instagram porque vez ou outra eu vi que estava visualizando os meus stories mas só para contextualizar que por parte da minha família paterna os meus avós sim me aceitaram só que a mãe da minha mãe ela nunca me aceitou eu não fui o único neto que ela destratava e odiava eu tenho meu primo Matheus que era um pouco mais grave com ele rindo de nervoso mas eu tenho várias lembranças dela maltratando ele, humilhando ele e também batendo nele em mim ela nunca me bateu e eu acredito que o fato dela nunca ter me batido era o fato dela ter medo do meu pai então acho que só por isso ela nunca me bateu só que as agressões que ela fazia comigo eu acho que doiam mais do que apanhar fisicamente mas a gente já chega lá a mãe da minha mãe eu acho que eu não tenho nenhuma foto com ela e se tiver foto é com toda a família unida mas não temos fotos assim juntos, abraçados eu acho que não e se tiver vai ser só uma e eu não tenho acesso a essa foto porque ela nunca foi tirar foto comigo então eu vejo as fotos do meu aniversário de um ano, dois anos, três anos então ela nunca esteve ali presente num determinado momento da minha vida ainda quando eu era bem criança ela morou no fundo das nossas casas então não era bem no fundo a casa tinha uma edículazinha colada nela e ela morava lá onde ela vendia as coisas dela e foi um dos momentos mais traumáticos da minha vida porque os meus pais acordavam cedo para ir trabalhar vi uma mulher que trabalhava na nossa casa como secretária doméstica e os meus pais saiam às sete e meia da manhã mais ou menos quando eu dava oito ela ia me acordar na cama falando se você não levantar eu vou jogar água na sua cara cachorro, você é um cachorrinho você está gastando dinheiro da minha filha isso porque eu estudava em escolas particulares passei a minha infância toda estudando em escolas particulares você está gastando dinheiro da minha filha você não vai comer sim, às vezes ela não me deixava tomar o café da manhã porque eu acordava às oito da manhã e não acordava às sete horas junto com os meus pais então apesar de estar na minha casa e ter tudo que os meus pais compravam para mim eu não podia tomar o café da manhã porque ela não deixava a minha sorte é que ela vendia avon então às vezes ela ia sair para fazer as entregas ou buscar produtos e aí era quando eu tinha para comer bem rápido e as próprias secretárias que trabalhavam na minha casa estou falando no plural porque não era uma pessoa fixa teve um momento da minha vida que várias pessoas trabalharam na minha casa algumas tias algumas amigas de conhecidos que eram recomendadas enfim e essas pessoas que trabalhavam na minha casa elas viam a forma como ela me tratava então quando ela saía elas iam lá e falavam olha, tem aqui uma comida para você um café, um pãozinho ou às vezes elas mesmas faziam uma torradinha ali bem rapidinho um cafezinho falavam, olha, come rapidão e se ela estiver vindo eu te aviso então basicamente foi essa a criação eu lembro que teve uma mulher que trabalhou na minha casa que uma vez ela criou coragem e contou para o meu pai como ela me tratava e meu pai e ela bateram um pouco foi uma coisa assim bem pesada e ela acabou se mudando depois que ela se mudou eu tive paz por um tempo eu fiz a anotação aqui de algumas coisas que eu cheguei a ouvir dela na minha infância eu só notei as que mais marcaram mas obviamente tiveram outras palavras uma delas é que olha a diferença entre você e os membros da minha família você é um preto e não faz parte dessa família isso, né vocês viram foto da minha mãe minha mãe é branca meu pai é preto e eu também sou preto mas era uma forma que ela me usava que ela usava para me atacar quando eu tinha 5 anos 6 anos outra coisa que ela falava bastante é minha filha branca e você é um neguinho safado e não é meu neto ela também falava você nunca vai ser meu neto você é o maior erro que a minha filha cometeu na vida e ela também falava bastante quando só quando estava eu e ela não na frente da minha mãe mas ela também falava bastante não me chama de avó pois eu não sou então durante toda a minha infância eu escutei bastante isso e foi uma coisa que mexeu bastante comigo eu era criança eu tinha 4, 5, 6, 7 anos de idade e eu escutava isso com muita frequência então durante um tempo na minha infância eu não me aceitava como pessoa eu odiava meu cabelo porque ela falava que meu cabelo era bom bril eu odiava minha cor porque ela me chamava de neguinho safado neguinho preto e encardito e que eu não representava a família dela então eu lembro que às vezes a minha mãe minha irmã meu pai falavam tipo que cor você é e eu respondia que eu era bombom ou às vezes eu respondia que eu era branco porque eu não aceitava o fato de ter uma cor que era tão discriminada dentro da família discriminada por quem deveria me acolher pelo menos era o que eu pensava na época então durante muito tempo eu odiava minha cor eu lembro de eu criança orando pra Deus me fazer acordar mulher e fazer eu acordar branco fazer eu acordar um pouco mais claro então a parte da cor foi muito complicado pra mim porque durante boa parte da minha infância eu não gostava do que eu via no espelho não gostava do meu nariz não gostava do meu cabelo não gostava da minha cor porque eu não sofria bullying na escola pelo fato de ser negro mas eu sofria bullying dentro da minha casa quando ela vivia lá por ela então essas palavras me torturavam bastante neguinho, preto, cachorro, safado então eram palavras que me magoavam muito naquela época me feriam bastante eu chorava bastante e era isso, sabe era dessa forma eu lembro que tiveram momentos na minha vida em que eu cheguei a dormir na casa dela junto com o meu outro primo e às vezes o meu primo me defendia então ela me humilhava do nada e ele ia lá e me defendia e como ele era o neto favorito ela meio que aceitava a defesa e me deixava em paz por um tempo mas outras vezes não tinha o que fazer, sabe era humilhação atrás de humilhação e hoje quando eu paro pra pensar eu não entendo por que que eu gostava de dormir na casa dela sabe por que que eu gostava de tentar alguma coisa tentar ter carinho tentar ter amor porque ela não tinha ela não gostava e hoje em dia eu fico porra se fosse hoje eu literalmente iria deixar pra lá da mesma forma que eu deixei pra lá algumas pessoas que me humilharam na infância e que infelizmente fazem parte do verso familiar e que eu não tenho contato não faço questão nenhuma de ter contato porque eu acho que essas pessoas elas esquecem mas é aquele velho clichê, né que quem apanha nunca esquece então foi exatamente assim comigo conforme eu fui crescendo e o tempo foi passando eu fui escurecendo cada vez mais, né você tem algumas fotos minhas de quando eu era bebê eu já era negro naquela época, né mas eu fui crescendo eu vivia no sol eu vivia então eu era bem mais escuro né fui escurecendo conforme o tempo foi passando e os rejeitos de uma criança gay foram surgindo cada vez mais então eu lembro que teve uma altura da minha vida que eu rebolava bastante que eu tinha muitos jeitos com a minha mão na época eles falavam ah, essa mão quebrada né então foi um momento assim bem pesadão comigo onde muita gente da família me zoava bastante eu cometia muito bullying e posso dizer aqui que 90% dos bullying que eu sofri eram por pessoas da família materna porque a minha família paterna pelo menos na minha frente ninguém falava nada sabe já a família materna tinha pessoas que não estavam nem aí elas faziam questão de fazerem piadinhas e me pôr em situações constrangedoras envolvendo o bullying pelo fato da orientação sexual e também da cor sabe mas a rainha de todo todo toda essa desgraceira toda era a mãe da minha mãe fui crescendo os codinomes foram aumentando cada vez mais preto neguinho safado cachorro imundo estranho coisa ruim demônio diabo e aí fora as ameaças sem contar que em momentos em que eu estava com ela presente na casa de um tio ou outro na casa de alguém ou outro que às vezes tinha isso sabe às vezes um tio ou tia saia pra trabalhar ou saia pra fazer alguma coisa e eu tava lá com outros primos ou todos os primos ela meio que tomava conta da casa independente de quem fosse o tio e quando ela tomava conta da casa literalmente era um general sabe ela fazia café e às vezes não deixava eu tomar café outras vezes ela fazia minha família faz um prato chamado paracata enfim é como se fosse uma massa de pastel frito mas sem nada dentro então às vezes ela fazia e você falava tipo ai você não vai comer ou me deixava comer só um enquanto outros primos comiam sei lá cinco, seis ela sempre isso eu sabia sempre essa perseguição tinha vezes que ela tava sei lá com o capá virada e que ela humilhava maltratava e ai eu chorava bastante pegava minha bicicleta ia pra casa então durante boa parte da minha infância os meus melhores amigos eram animais de estimação acho que eu falo isso até no outro vídeo então eu tinha coelhos eu tinha porquinho da Índia teve uma época que eu tive vários peixes eu tinha um aquário grandão e também tinha um tanque em casa com um monte de outros peixes então os animais de estimação os periquitos os animais de estimação hamsters enfim eles eram os que eu brincava na infância eu literalmente brincava com os meus animais e dava nome conversava com eles porque não tinha com quem conversar sabe na escola na minha infância pré-adolescência eu já era uma criança gay ou seja os meninos não conversavam comigo as meninas eu brincava na escola mas menino não ia na minha casa eu não ia brincar com as meninas na minha casa os vizinhos meio que não deixavam os filhos entrar na minha casa pelo fato de eu ser uma criança muito, muito gay os meus primos não moravam perto da minha casa então às vezes eu ia na casa deles de bicicleta só que era isso às vezes eu dava o azar de chegar lá e a mãe da minha mãe estar presente então o que eu fazia era ou brincava com os meus animais de estimação ou eu ia para a casa da minha avó paterna porque lá eu ia ter as minhas primas e lá eu não ia ter problema nenhum porque eu nunca sofri discriminação racial ou sexual na casa da minha avó dos meus avós paternos todo mundo preto na casa eu era o único neto e ainda assim todos os meus tios meu pai tem sete irmãos uma irmã família gigantesca grande mas nunca ninguém repreendeu os meus prejeitos nunca ninguém me humilhou todo mundo negro então eu sempre tive uma aceitação maior então infância assim desadona ela também falava bastante maldições para mim rindo de nervoso então ela me amaldiçoava também sabe ela me humilhava na frente dos meus primos ela me humilhava na frente dos meus tios às vezes eu chorava e um tio ou outro me puxava num canto e falava para mim entender que ela era mais velha e que ela era louca e que ela fazia isso com todo mundo mas doía de uma forma que mesmo alguém me abraçando e falando palavras bonitas para mim ainda assim doía tinha vezes que ela também magoava outros primos e eles ficavam chateados choravam só que a humilhação constante era para mim e para o meu primo Mateus então se ela humilhava os meus primos sei lá duas três vezes assim a cada vez que ela via comigo e com o Mateus era tipo sempre sem faltar nenhum dia então ela falava que eu ia ser a maior decepção da minha mãe ela falava que minha mãe gastava dinheiro à toa bancando escola particular para mim ela falava que minha mãe gastava dinheiro à toa porque na época eu tinha minha mãe me dava muita coisa eu sou filho único do meu pai minha mãe já casou duas vezes mas do meu pai eu sou filho único então meu pai me dava todos os sapatos que eu queria roupas então eu sempre tinha tudo muito novo brinquedo coisas eletrônicas então ela falava que minha mãe gastava muito dinheiro e que eu ia ser uma decepção na vida da minha mãe então ela praguejava assim e tudo entrava e ficava em mim eu não conseguia eliminar essas coisas que ela jogava sabe eu guardava para mim eu chegava em casa eu chorava às vezes eu não queria ir nem em festas assim churrasco de família porque eu sabia que ela ia estar lá e eu sabia que ia ser uma situação desagradável às vezes a gente se encontrava na rua e ela literalmente fingia que não me via então eu passava pela rua eu saia da escola e às vezes ela estava vendendo a vondela ou buscando a vondela ela passava por mim e não falava nada não dava um oi nada e teve vezes que ela chegou literalmente a cruzar a rua então eu estava passando assim na rua e ela viu que eu ia passar de frente com ela ela cruzou e foi para o outro lado ou às vezes eu passava e estava ela vendendo um avô com alguém e alguém ai dona Maria esse aqui não é seu neto e ela ignorava e eu passava reto então essa era a nossa relação sabe nunca houve um eu te amo nunca houve um nunca houve nada pelo contrário ela até falava que ela tinha uma marca muito vermelha nos olhos e ela falava que essa marca eu que fiz quando eu tinha dois meses que eu batia bão e que eu machuquei o olho dela então ela falava isso a vida toda que quando eu era bebê eu machuquei os olhos dela e então ela nunca gostou de mim depois que meu avô morreu eu tive uma mudança de estilo minha personalidade noturna chegou foi uma época que eu entrei num luto assim real e comecei a aguentar mais cemitério foi uma época que eu fiquei mais rebelde também eu comecei a ter mais opinião própria então 14 anos eu entrei nessa era dark usar roupa preta maquiagem e entrar nesse submundo assim mais pesadão às vezes eu pintava meu cabelo de vermelho passava um crepô e ficava azul e verde né então era uma era assim que eu respondia mesmo era toma lá da cá então durante a vida toda eu guardava pra mim eu chorava nessa época não nessa época eu respondia eu confrontava eu batia de frente sabe era toma lá da cá se você mexer comigo você vai levar também só que por contrapartida era uma época que eu tava cheio de problemas internos então eu praticava muito automutilação eu cheguei pra direção algumas vezes porque alguns professores chegaram a ver que os meus braços estavam arranhados então era uma era muito complicada e teve um dia que foi assim o auge da confusão e eu acho que foi a última vez que eu tive algum sentimento por ela embora sei lá eu acho que eu já não tinha mais sentimento nenhum mas se tinha ali 2% nesse dia acabou que foi perto do Natal a minha mãe ela tinha ido na casa de uma tia minha e tava toda a família lá todos os meus primos tios tava todo mundo lá e eu lembro que era véspera era bem perto do final do ano e todo mundo tava lá justamente pra planejar como é que seria o churrasco de Natal ou o churrasco da varada do ano só que a minha mãe tava dirigindo e a minha mãe já tava no carro assim eu preciso assistir tô apertada então minha mãe parou o carro num local que não era tipo divisão pra sala da casa da minha tia minha mãe abriu a porta e correu pra fazer xixi tanto que minha mãe entrou e minha tia falou ai eu preciso fazer xixi rapidão já volto então minha mãe entrou pelos fundos eu dei a volta e entrei pela frente sentei no sofá comentei os meus primos comentei os meus tios e ela nesse dia ela tava muito atacada ela veio ela veio em minha direção assim do nada ela me viu sentando e conversando com os meus tios e rindo e comendo pipoca tomando café então ela veio na minha direção do nada e ela começou a me xingar de todas as coisas possíveis e imagináveis eu lembro que ela me chamava de preto desgraçado seu filho de uma puta você é uma aberração seu neguinho você é uma decepção você não é meu neto nunca me chame de avó você não é meu neto você é o maior erro que a minha filha cometeu e ela não sabia que a minha mãe estava fazendo xixi e eu lembro que eu chorei eu lembro que eu tava numa época que era tomar lá da cá mas ela falou tantas coisas pesadas pra mim coisas que tem coisas que eu não vou falar nesse vídeo porque é too much é coisas que eu acho que só cabe a mim e minha família e eu não quero expor isso na internet então ela começou a me humilhar de uma forma tão grande que do jeito que eu tava e eu comecei a chorar mas eu chorava assim de soluçar chorava alto gritava chorava soluçava tremia e a minha mãe gente a minha mãe saiu do banheiro assim que nem uma leoa minha mãe abriu a porta e foi pra cima dela voou pra cima dela começou a xingar a gritar então era tio separando a minha mãe tio separando ela e as minhas tias me levando pros fundos pra mim tentar me acalmar e eu tremia soluçava aí ligaram pro meu pai e falaram olha só vem pra cá correndo porque sua mulher não tem condições de dirigir o carro e minha mãe tremia bastante então meu pai apareceu depois de algum tempo ela foi embora depois que minha mãe falou poucas e boas todo mundo ficou chocado todos os meus tios ficaram chocados os meus primos e a minha mãe teve conhecimento ali a coisas que só eu guardava pra mim sabe mas naquele dia depois que minha mãe ouviu ela falando o que ela falou alguns tios e alguns primos tiveram a coragem de contar pra minha mãe que aquilo acontecia com frequência e eu aproveitei pra falar que isso acontecia desde quando eu tinha 4 anos de idade foi uma briga feia meu pai chegou e quando meu pai chegou ele também teve conhecimento do que aconteceu meu pai queria procurar ela pela cidade pra voar na cara dela então era nesse nível e isso tudo nas vésperas do final de ano depois disso meu pai ele pegou o carro levou a gente pra casa eu fui chorando o caminho todo e eu lembro que meus pais quiseram cancelar a passagem de final de ano com a minha família porque eles não queriam ver ela e a minha mãe apesar de tudo minha mãe falou vamos passar com a família paterna deixa pra lá porque ela é sozinha ela mora na casinha dela deixa ela lá pelo menos pra ela ter alguém pra passar com ela pra ela comer e vamos passar com a outra família isso é o lado bom de você ter duas famílias paterna e materna mas depois disso eu lembro que durante alguns meses a minha mãe e ela não falaram nada até que foi passando assim os meses e elas foram voltando a ter contato já o meu pai durante muito tempo ele ficou muito magoado pelas coisas que ela falava então quando a gente visitava um tio e ela chegava eu não cumprimentava ela não olhava pra ela e meu pai fazia o mesmo foi passando os tempos meu pai foi meio que aceitando a presença dela mas comigo a partir dali morreu a partir daquela discussão final ali a gente nunca mais teve contato eu vi ela na rua eu desviava eu vi ela na casa de alguns tios então eu ia cumprimentando todo mundo chegava na parte dela eu pulava cumprimentava e então todo mundo entendeu que era assim que ia ser eu tava na minha adolescência e então falava olha eu não vou cumprimentar e se vocês não quiserem ver climão por favor respeitem não me forcem a cumprimentar não me forcem a tirar foto não me forcem a ter esse contato porque isso não vai acontecer fui saindo da adolescência né 16 17 18 19 e então até mesmo na véspera de sair do Brasil aos 19 anos eu não conversava com ela então eu via na rua no supermercado via na casa de algum familiar então era como se tivesse um bloqueio literalmente eu deletei ela da minha vida literalmente eu apaguei ela de tudo e não conversava não sentia absolutamente nada nessa época eu não sentia nem raiva nem rancor absolutamente nada eu realmente deletei essa persona na minha vida né falei ai sinceramente nem conheço então eu saí do Brasil eu conversei com os tios primos me despedi da minha avó né minha avó paterna que eu amo de coração e me mudei pra cá depois que eu me mudei pra Europa fiquei 6 anos e 6 meses em Portugal ela começou a adoecer então ela teve um derrame e de repente ela perdeu o movimento depois ela teve sei lá a boca dela entortou e começou a acontecer umas coisas ela não foi uma pessoa que morreu de primeira sabe mas ela sofreu muito antes de morrer então ela perdeu os movimentos começou a andar de bengala o rosto ficou torto não sei o que não sei o que chegou um momento que ela tava tão frágil na vida dela que ela só dependia de ajuda de terceiros pra tudo tanto que eu acho que algum tio ou alguém levou ela pra viver na mesma casa tipo no mesmo terreno mas na casinha dos pontos sei lá não sei contato zero sei que eu via no grupo da família sempre falando ah ela piorou ah ela teve não sei o que ah ela tá internada ah ela parou de andar ah ela parou disso aí parou daquilo perdeu a visão sei lá tá tá nas finais e aí eu lembro que eu estava na Grécia e aí falaram olha ela piorou dessa vez ela não fala não anda não enxerga sei lá desiguizeira total acho que ela vai morrer e eu lembro que eu contava pro meu ex-namorado o Grécia falava olha essa mulher ela é tão ruim tão cruel que é aquela coisa sabe você faz mas o universo vem e cobra e ela tá pagando por absolutamente tudo que ela fez ela não foi só ruim comigo ela foi ruim com outras pessoas ela humilhava ela maltratava ela foi uma mulher muito cruel pra muitas pessoas mas nesse vídeo eu vou falar apenas o que eu vivi em pele e aí ela faleceu e quando ela faleceu alguém da minha família mandou uma foto né que eu acho que foi a última foto tirada dela eu lembro que eu salvei a foto lá no meu pendrive e me senti uma paz tão grande porque eu falei nossa toda angústia toda dor todo sofrimento automutilação tentativas de suicídio que eu tive durante a infância por conta de muitos problemas que ela foi também responsável parece que tudo aquilo tinha ido junto com ela então eu lembro que eu tava num bar em Atenas e eu paguei uma rodada de bebidas pra todo mundo falei ah gente vou pagar shot pra todo mundo aqui bora celebrar celebrar o recomeço celebrar a vida nova e ela foi tão cruel comigo ela foi tão ruim comigo que vez ou outra eu ainda tenho pesadelos com ela e não tô nem brincando então foi assim né essa relação de ódio e ódio e essa mulher ela desgraçou minha vida de inúmeras formas possíveis sabe se eu tenho a minha avó paterna com inúmeras recordações fotos eu tenho muitas fotos com a mãe do meu pai do lado materno os sentimentos e as recordações são péssimas são horríveis vem com dor vem com angústia vem com sabe tudo de ruim e eu tô fazendo esse vídeo porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que viver numa bolha feliz e perfeita e que temos que amar o próximo como nós mesmas mas não as coisas não funcionam dessa forma e eu acredito que assim como eu existem outras pessoas que não tiveram aceitação de um pai de uma mãe de um tio de uma irmã ou irmão ou no meu caso né numa aceitação de uma avó né a mãe da minha mãe nunca gostou de mim então foi isso e tive no Brasil duas vezes no ano passado e fui visitar né o cemitério pra rever o túmulo do meu avô ver o túmulo da minha prima que faleceu em 2021 e nessas duas vezes que eu fui meu pai ou meu primo que me levou uma das vezes falou você quer ver onde ela tá eu falei não eu não vou perder meu tempo eu não quero ver sabe quem é ela essa mulher nunca fez parte da minha vida e não vai continuar fazendo essa parte sabe ela morreu ela tá enterrada espero que ela esteja pagando eternamente pela forma cruel e ruim que ela foi não só comigo como com outras pessoas e depois eu dei um google aqui sobre rejeição familiar e vou tá acrescentando aqui nesse vídeo também ainda sobre rejeição familiar independente da forma como ela é apresentada a forma como ela se manifesta a rejeição ela é considerada uma das feridas emocionais mais complicadas e que gera marcas profundas na vida da pessoa contudo ela tá presente em diversos âmbitos da vida e também na sociedade e ela pode estar relacionada ao aspecto social profissional afetivo familiar as crianças que são rejeitadas por familiares próximos elas crescem com uma lacuna lacuna emocional muito grande o que faz com que elas se sintam constantemente diminuídas e abandonadas e quando essa carência emocional não é preenchida com amor com carinho com atenção com compreensão e com acolhimento esse histórico familiar gera graves consequências na saúde mental então se você também passou por alguma situação em que você acabou não sendo acolhido e teve uma rejeição familiar independente de qual grau familiar seja eu imagino o quão doloroso seja e acredito que as feridas às vezes elas não são curadas não são cicatrizadas mas são coisas que a gente tem que aprender a lidar no decor da vida né porque ela tá lá ela não vai sair de lá então você tem que aprender a lidar com a situação quando eu tava na minha infância e na minha pré-adolescência adolescência a forma como eu lidava com essa rejeição e com esse sentimento ruim era fazendo automutilação que é algo que é ruim mas na época era o que eu fazia eu me cortava e a sensação que eu tinha é que aquilo ali me mantinha ligado me mantinha vivo enquanto eu não me sentia meio vivo e conforme eu fui crescendo teve uma época que eu fiz terapia bastante sabe eu fiz eu me entreguei de corpo e alma a terapia eu fui entendendo que a culpa não era minha eu entendi que a culpa não era minha ninguém é obrigado a gostar de mim ninguém é obrigado a querer estar no mesmo espaço que eu e se você não gosta de mim a culpa não é minha então se ela nunca me aceitou pelo fato de eu ser negro a culpa não é minha eu não posso fazer nada entende? eu tenho que ver o lado positivo ela nunca quis me dar nada em contrapartida eu tive muito amor muito afeto pelos meus avós paternos então eles me representam eles representam amor carinho afeto acolhimento e tudo de bom que aconteceu na minha vida então é isso sabe eu queria usar o vídeo de hoje pra contar pra vocês esse lado negro da minha vida esse lado né que eu acho que algumas pessoas não sabem e pra dizer a forma como eu consegui dar a volta por cima que foi através de terapia foi através de ajuda e pra dizer pras pessoas que você não está sozinho sabe às vezes eu sei que é terrível escutar determinadas coisas parece clichê dizer que vai passar mas acredita vai passar a partir do momento que você confiar mais em você acreditar mais em você e começar a buscar o determinado valor nas pessoas que te amam sabe eu sei que é muito difícil eu tentei de tudo quando eu era criança eu tentava dormir na casa dela eu tentava chamar a atenção dela nem que seja pra ganhar um abraço ou alguma coisa assim mas às vezes que ela me abraçou foi porque minha mãe estava presente ou meu pai mas não tinha amor não tinha sentimento não tinha emoção e tá tudo bem sabe eu não sinto nenhuma falta eu não senti falta nenhuma na verdade eu nunca chorei pela morte dela pelo contrário eu me senti aliviado porque tudo aquilo que eu estava sentindo de ruim durante toda a minha vida que eu carreguei comigo se foi quando ela se foi e é isso eu não sei nem como finalizar esse vídeo mas eu só queria desabafar porque eu queria contar pra vocês um pouquinho mais da minha vida então é aqui que eu encerro essa parte quero novamente agradecer as pessoas que sempre me amaram sempre me apoiaram que nunca me discriminaram e que sempre me encheram de amor e e se você é um familiar que discrimina alguém por conta da orientação sexual por conta da religião visão política ou algo do tipo cuidado porque a forma como você age com as pessoas vai marcar elas pro resto da vida sabe você pode ser uma dor você pode ser um abismo na vida de alguém por conta desse seu comportamento então reveja suas atitudes sabe fala mais eu te amo esteja mais aberto pra tudo eu tive uma experiência incrível com a minha avó esse ano fiz uma live esses dias contando a experiência incrível que eu tive com os meus tios que são os irmãos do meu pai e minha avó também eu sou gay eu sou bruxo praticante não sigo a mesma religião na minha família minha orientação sexual é outra e eu tive um momento muito acolhedor com os meus tios que foi poder contar sobre a minha orientação sexual sobre a minha vida sobre tudo e receber muito amor enfim é isso é assim que eu saio o vídeo de hoje agradeço se você chegou até o final e é isso um beijo fui e aí Legenda Adriana Zanotto